Um abraço pra você que acompanha a TV Centro-Sul, canal 177, Brizonete, Iguatul.net, Rádio Jornal FM. Falo com vocês na manhã dessa terça-feira, dia 26 de abril de 2022, diretamente aqui da região de Sossurana. Falo com vocês aqui nas Predeiras, Rio-Turu-Sul aumenta também com muita força nessa região, como vocês possam ver aí nas imagens de Valdevan Rodrigues, aqui na região das Predeiras. Muita água descendo e a gente tem informações de moradores aqui da região que está aumentando cada vez mais aqui na região das Predeiras. E a gente só tem a agradecer a Deus por essas belas chuvas aqui na região. A gente observa aqui o local aqui nas Predeiras que está espumando muito. Foi um dos moradores que me passaram ali a sinal que está aumentando aqui o Rio-Turu-Sul aqui nessa região e a gente traz aqui com o maior prazer essas imagens maravilhosas diretamente aqui das Predeiras, na região de Sossurana, para todos vocês que acompanham a TV Centro-Sul, canal 177, Brizonete, Iguatul.net. Rio-Turu-Sul aqui aumentando com força aqui nessa região. Vocês possam ver aí nas imagens, vou tentar me aproximar mais um pouco e vocês vão observar aí o barulho aí dessas algas que descem com muita força nessa região. Então, para você que está chegando agora, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Valdevan Rodrigues, diretamente aqui das Predeiras do Rio-Turu-Sul, trazendo essas informações para todos vocês em primeira mão. A gente só tem a agradecer a Deus, obrigado pelo carinho. Qualquer momento a gente pode trazer novas informações aqui na programação da TV Centro-Sul, canal 177, Brizonete, Iguatul.net e Rádio Jornal FM. Diretamente aqui das Predeiras, Rio-Turu-Sul, com muita força aqui na região. Então, Valdevan Rodrigues, um forte abraço. Qualquer momento, voltamos novamente aqui na programação.